Caramba! O que é isso? O Ogrepo tá liberado nessa temporada? Eu nem sabia, eu não faço ideia nem do tipo dele. Eu não terminei a DLC, mas enfim. Será que os golpes também já estão liberados, como Grass Glide e companhia? Porque eu tô com o time desatualizado, então. Ah, isso é perigoso. Muito perigoso, eu não sei o tipo do Pokémon ali da DLC. Ele tá com uma máscara diferente. E agora eu não faço ideia do que eu... Olha, eu vou começar com você. Ele também tem Arcanine, ele também tem Hirabum, ele tem praticamente o mesmo time que o meu, mas... O Shifu, não sei cara, não faço a menor ideia. Palarcanine, Fluttermine, o Shifu, por que sim? Ué, como é que libera um Pokémon que é da DLC agora nessa temporada? Não era nem a liberação da outra? Bem, pra mim tá totalmente tranquilo, porque ele veio com Tio e... Tornados... Tandoros, eu nunca lembro o nome desse Pokémon. Eu vou dar Tailwind... E Rock Slide. Se ele der Taunt, deu. Não vou me importar com isso. Tio não tem como tocar no Arcanine até onde eu sei. Tomei que um Dark Pulse. Vai causar dano de qualquer jeito, né? Mas... Ah, eu vou colocar os ângulos novos de câmera agora no... Nas batalhas. Pode proteger à vontade. Ok, nós dois demos Tailwind. Show esse Bendy Rock Slide. Será que acerta? Acertou, mas não matou. Eu tô com vontade de dar Rendence. Mas já acho que primeiro eu tinha que tentar o Taunt aqui no... Desperdício, né velho. O problema é que eu tô com vontade de dar Rendence e ele dá Brick Wind Storm. Aí eu vou estar sentando na chuva pra ele. Aí seria bizarro, né? Então eu vou tentar o Taunt. Ou eu posso tentar o meu Brick Wind Storm, né? Tentar a sorte. De Rock Slide. E depois o Rock Slide. Quem é? O Arcanine dele. É, eu vou ter que tirar o meu Arcanine. Nossa, um Dark Pulse realmente vai... Acertou os dois. Se eu acertar o Rock Slide, o Teal vai pro inferno. Diminuiu o Speed do Arcanine dele. Eu vou errar o Rock Slide. Não, não errei. OK! Acertou os dois e mandou os dois pros Quintos. Então agora ele tem um Tornados. E o último que eu não sei quem é. Tornados praticamente morto. E o último é o Ogrepon. É isso o nome dele mesmo? Eu esqueci. Mode Break. Qual é o tipo disso? Grass Fire. Olha, eu vou dar Break Wind. Eu poderia trocar, sabe? Mas... Não acho que isso é necessário. Se eu não errar o Break Wind em alguém, né? Cacete! Que isso? Embora aspect... Aumentou o ataque. E que golpe é esse? Nossa! Eu esquivei. E o Rock Slide matou os dois. E o Rock Slide matou os dois. Não é pra chegar no Master Ball. Ou seja... O bicho vai pegar. Ele tem ali o Dash Burn. Um... Provavelmente... Provavelmente... Então... O tio tem a Lava Plume. A Lava Plume, se não me engano... O que eu não tem a Lava Plume... O que eu não tem a Lava Plume... Eu vou trazer você. Tem que ter cuidado ali com o Azumarill, né? E com o Azumarill... E com aqueles dois otários ali... A Lava Plume... E... Dragon Knight. Na verdade... Tem que ter cuidado com todo mundo, né? A Fluttermain também. Ali é um perigo. Ah... Eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Se eu trouxer o Azumarill... Ou Azumarill... O Rilabom... Eu vou ter desvantagem contra todo mundo. Não é uma boa. Você pode identificar. Seu problema é o Azumarill. Mas qual é o seu tipo de teira? Normal. Não vai ajudar. Ah... Vamos lá. Mas vai você mesmo. Porque o seu único problema é Azumarill. O resto eu acho que você consegue lidar. Uru Shifu, porque sim. Depois do Tailwind... Você deve conseguir fazer alguma coisa. Agora a dúvida é vocês dois. Fluttermain sempre é Fluttermain, né? Então vamos lá. Queria, porque queria trazer o Rilabom por algum motivo, mas... Não acho que... Todo mundo comprou a DLC. Tien Paul e Dragonite. Pelo menos eu já vou descobrir se ele é Inner Focus agora. Tien Paul. Tien Paul. Clear Amulet. Então ele não é Inner Focus, né? Qual é o seu tipo de teira? Ghost não vai me ajudar contra um Ice Spinner, né? Vamos lá. Tailwind. E se me permitirem Rock Slide. Eu vou errar, obviamente. Pelo menos eu errei no... O problema de errar no Tien Paul é... Nossa, ele ficou vivo. Por causa do Intimidate. Ah, isso foi suficiente para... Que o Sesh tenha... Sumido. Beleza. O Rock Helmet fez o trabalho. Eu acho que eu vou setar um Reindense. Enquanto eu dou outro Rock Slide. Se eu não errar dessa vez... Nossa, Extreme Speed. Não foi suficiente. Acerta os dois. Pelo amor de Deus, Arcanine. Obrigado. Você é o cara. Bem, dois Pokémons eliminados. Arcanine viva. Quem sabe eu queira preservar esse Arcanine para o futuro, né? Com Extreme Speed e Intimidate. Vai depender dos outros dois dele. Eu vou trazer o Shifu para... Botar para quebrar logo de cara. Ele trouxe o Tiyu, que com certeza vai virar grama. E Dash Ban. Sun Shig Strikes no Tiyu. No Tiyu. E Rock Slide. Ah, velho. O Tiyu pode virar grama. Não era para eu dar o Sun Strike nele. Ô, droga. Eu acabei de falar. Eu acabei de falar Tiyu grama e eu deveria ter esperado com calma. O problema é esse lava plume dele aí. Ah, ele virou Ghost. Bem, eu não tenho Wind, né? Não sei até que ponto isso é tão rápido. Você não vai resistir não, né? Não. Não vai. Adeus Tiyu. Ainda bem que ele não é grama. Choice Band, Rock Slide no Dash Ball. Praticamente ainda flinchou. Agora é só finalizar ele se ele não... Desistir da partida. Sun Shig Strikes. Rock Slide. Ah, você quer proteger contra o Shifu da Shiban? Isso não é possível não, viu? Tchau. Provavelmente eu cheguei na Master Ball agora. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri